Oi gente, tudo bem? Se você é dessas que ama moda e quer estar sempre por dentro das novidades, este é o canal. Por isso, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para receber todos os meus vídeos. Eu sou Cíntia Lepaus e bora conferir as dicas! Com o final do ano se aproximando, é hora de dar as boas-vindas ao tão esperado 2021. E para que esse ano chegue cheio de energia, é natural que queremos renovar o guarda-roupa com vestidos cheios de estilo e glamour. Tendências que trazem de volta o que foi moda em décadas passadas não é novidade para ninguém. A novidade são as peças que aparecem repaginadas com detalhes que são o diferencial entre passado e atual. E os vestidos 2021 trazem essa pegada retrô com toque de modernidade. Os vestidos com uma vibe romântica são os preferidos das mulheres que curtem esse estilo. Os vestidos geralmente aparecem com saias rodadas, estampas delicadas e cores suaves. Acabamentos em renda, laços, fitas e babados e com manguinhas. Essas são as principais características de um vestido no estilo romântico. Esse modelo é considerado clássico e por isso não sai de moda. Os acessoros que acompanham esse estilo geralmente são bolsas delicadas e calçados que fazem contraposição com a peça para quebrar a sensação de leveza. Essa é uma dica para deixar o visual com uma pegada bem moderna. Os vestidos com pegada vintage são uma das promessas para as próximas temporadas. Já em uso há bastante tempo, esse modelo de vestido vem aparecendo cada vez com mais força. Com base no comprimento midi e longo, ele aparece com saias rodadas de várias formas, com mangas nos mais variados estilos e amarrações de laços na cintura. A procura por esses vestidos vem aumentando a cada temporada devido à leveza das peças. Super indicado para mulheres de todas as idades por conta do conforto que oferece. Os vestidos justos ou tubinho tem como característica o corte reto que delineia a silhueta. Conhecido pela simplicidade e elegância, ele vem sendo usado desde os anos 60 e desde Este então nunca mais saiu de moda. Ele pode ser usado em diferentes estampas, cores, comprimentos e tipos de eventos. O que faz dele uma peça chave e o torna tão popular no guarda-roupa feminino. Para quem usa tamanho plus size, o comprimento na altura do joelho super combina. Na cor preta fica um charme, além de afinar a silhueta e te deixar super elegante quando usado com salto. Regras de estilo que ditam o que algumas mulheres podem usar e outras não, são normas ultrapassadas e quem prova isso são as mulheres que usam tamanho plus size. O estilo está muito mais ligado com a personalidade do que com o tamanho da roupa. Por isso, as grandes marcas vêm adaptando o seu manequim ao tamanho dos diferentes tipos físicos. O que deixa a mulher plus size super à vontade para vestir o que quiser e o que lhe caia bem. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das dicas. Beijos e até o próximo vídeo.